Abel morreu sobre a mesma rocha com o seu cordeiro. Todo crente tem que fazer o mesmo, morrer sobre a rocha com o seu cordeiro. Um cordeiro não tem nada exceto uma coisa, lã, e ele tem que ceder tudo o que tem. Ele não faz berreiro por causa disso. Você pega o bichinho e o joga lá em cima, como eu disse. O cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Ele é tosquiado. Ele não discute por causa disso. A única coisa que ele tem, ele cede de boa vontade. E nós dizemos que somos cristãos. Alguém me escreveu uma pequena carta. O outro dia e pequena nota. E não é engraçado? Eu a tenho lá. Disse, eu tenho direito. Eu sou cidadã americana. Eu uso qualquer tipo de roupa que queira. Faça isso. Tudo bem. Isso mostra que você é uma cabra. Isso mesmo. Vá usá-las se desejar. Mas lembre-se. Se você é um cordeiro. Você tem direito a isso. Mas cede seus direitos por Cristo. Eu também tenho direito. De ficar bêbado esta noite. Eu sou um cidadão americano. Eu tenho direito de fumar. Eu sou um cidadão americano. Você também tem. Mas... Nós cedemos os nossos direitos. Seja tosquiado dessas coisas. Ajam como cavalheiros. Como damas. Vistam-se assim. E ajam assim. E vivam assim. Cedam seus direitos. Eu sou um cidadão americano. 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 Obrigado.